Essa daqui ó, é um presente pra você, que você pode levar das lojas Imperador, é a Sofia, kit protetor para sofá. Eita, esse aqui que eu quero, viu? É esse aqui, ó, que eu quero. Dois e três lugares, kit de proteção para sofá. Praguinha! Oi! Diga, o preço desse aqui, na Imperador... R$ 135,90. R$ 135,90. Isso aqui não é a capa, isso aqui é o kit de proteção. Protetor para sofá. Ó, esse aqui é o que eu quero, que você quer também. Quanto? R$ 135,90. Era mais de 200 contas esse aqui, baixou o preço. Tá, deixa eu finalizar por aqui. Aquela... Você é roupão, querido. Você é roupão, é? Isso. Pra ficar bonito, tem todos os tamanhos. Todos os tamanhos. Várias cores. Isso. Tem kit roupão, lá na Imperador, diga o preço do kit roupão. R$ 54,90. Pra dar de presente, tem rosa, viu? Isso. Tem todas as cores. Toalha de banho, camessa, querido. Ó, tem toalha de banho, camessa, que é pra... Pra se enxugar, né? É, não, é, mas assim, tem pra criançada. É. Mostra aqui, ó. R$ 9,90. Tem do sapo cururu, na beira do rio, tem aqui. E tem também... R$ 9,90. R$ 9,90. R$ 9,90. Tem o... Travesseiro NASA. NASA. Esse aqui é aquele que é feito pra você. Diga aí, o preço, ó. É R$ 50,40. Esse aqui se adapta ao seu corpo. Diga o preço. R$ 50,40. E ainda, deixa eu mostrar aqui... Lixeira com pedal inox. Isso aqui é pra escritório, viu? Eu acho que é. Ó, pedal inox. Diga o preço inox. R$ 55,90. Pisou, abriu, levou. Levantou. Pisou, abriu. Jogou dentro. Pisou, abriu. Levou fora. Aonde é que fica? Lojas Imperador, querido. Agora, pra você, né? O meu faqueiro. Pra você que tá precisando... Meu conjunto de facas, seis peças. Seis peças, tem todas as facas. Isso. E qual é a marca? É Tramontina. Repeat, please. Tramontina. Diga aí, agora diga o preço. R$ 39,90. Agora me diga onde fica as lojas Imperador. Fica ali na Lagoa, no Parque Salão de Lucena, lá do Banco, Itaú. Pensou em comprar barato? Procura meu gerente. Alisson. O Aperreiro. O Alisson. Isso. O Alisson. Ó, é... Uma criança de um ano e um padrão... O Alisson.